Brigando aqui com a Nina, Kazin consegue dominar, chegou o Romero, Romero tocou lá pro lado esquerdo Léo Jabá, enfiada pra dentro da área, no Rodriguinho, não tem ângulo Voltou pro Guilherme Arana, sai o lançamento pro meio da grande área, o toque do Romero bateu na zaga Tira o Zé Roberto, olha só da Gabiel, toca no travessão, vai pra fora Um foguete do Gabriel de fora, olha ela chegou a beliscar o travessão na parte superior No lançamento do Jean pra dentro da grande área, subiu ali o Minas, conseguiu ajeitar Balbueno abrigo, olha só o Braqueno Um foguete, a bola subiu um pouquinho demais, a primeira grande chegada do Palmeiras Tentou lançar ali pelo meio, fez o corte parcial, Michel Bastos, Jabá riscou direto Passou assustando o goleiro Fernando Paz, é tiro de meta pro Palmeiras, na finalização do Léo Jabá Queno arrancando aqui pela esquerda, Dudu tá aberto na ponta, Queno preferiu levar pro meio E aí o Pablo chegou, mas o Vábtro vai dar falta no lance anterior, me parece, né? Na verdade, o Gabriel tá expulso de campo O Gabriel tenta puxar o jogador do Palmeiras Não é nem o Gabriel É o Michael, na verdade É o Michael Olha lá, repare, o Gabriel tá aqui no canto direito, ó Quem tá na jogada ali, e é incrível que o juiz tá de frente pro lance E a camisa do Michael tá virada pra ele, né? E o Bandeira disse pra ele que foi o Gabriel O Bandeira vai trabalhando, vai tocando a bola, vai esperando aparecer um espaço O William se apresenta, vai arriscar daí Arriscou direto na trave A bola pega no travessão, o foguete do William Bola explodiu no travessão, você vai rever aí Ele tem o tempo de dominar, de ajeitar e de soltar uma sapatada Jean Levo Guerra E tome cruzamento no meio da grande área Queno, Cássio! Defesaça do goleiro do Corinthians Dudu olhou lá pro meio, tentou cruzar Arrebate lá no meio da grande área, Guilherme Arana O Guerra vem pra pegar a bola, o Michael corre atrás dele O Michael foi mais esperto, ganhou o lance Jô vai passando livre Michael errou na primeira, tocou na segunda Vem Fernando Praes, a batida! Gol! Gol do Corinthians! Na marca dos 42 minutos O improvável No erro da saída do Palmeiras 1 a 0 Corinthians Nós vamos chegando a 43 minutos do segundo tempo Acaba o jogo na Arena Corinthians Mais uma página do Derby Centenário Com 10 Pressionado quase o jogo inteiro O Corinthians ganha no finalzinho com o gol de jogo Aventurais Obrigado.